Então eu conversei aqui com o Roosevelt Garcia. Os ricas na realidade vieram pra terra pra poder evitar que a terra fizesse experiências nucleares. Então, quer dizer, eles são ecologistas, né? E agora você me pegou, né? O Speed começou no começo dos anos 60 no Japão com uma série de mangás. O sumiço dos filmes impressionou muita gente como este colecionador de séries de TV. Essas latas que sumiram, eu acho que a pessoa que pegou não sabe o que foi. Você lembra por acaso com o nome da namorada do Speed Racer? Tem muita gente fã de seriados antigos e que acha que é o único no mundo. Você não está sozinho. Muita gente gosta disso. Tem muita gente que escreve pra gente e fala Ainda bem que vocês apareceram porque achavam que era o único louco que gostava de seriado. É louco realmente, mas não é o único. Fui gravando coisas demais, aquilo que eu tava gravando saiu do ar, aí começaram a vir outras coisas. A série tem 39 episódios feitos no Japão de 60 a 62. Aí passou no Brasil de 64 a 69 quando foram queimados num incêndio que teve na Globo aqui em São Paulo. Os originais todos foram perdidos. A gente já fez uma amostra de séries aqui no Elétrico. A gente exibiu coisas antigas, coisas raras, bacanas de ver. Todo mundo gostou. Se vira, arruma um videocassete e grava o programa chão. Porque lá até hoje passa coisas em preto e branco. Eu acho muito importante passar coisas em preto e branco que no Brasil eles não passam. Tudo de bom, antigo tá rolando. A maior importância foi que ele foi o primeiro. Isso ele começou a trazer as aventuras do Japão pra cá. Quem era criança e viu a série de 64 a 69 no Brasil, essas mesmas pessoas vão ver agora nos anos 90 e vão falar pros filhos verem também.